Mas se você já passou por isso, são presentes de um reality show, presentes, será que eu usei a palavra certa? São cenas, situações que um reality show oferece para a gente. Não consegui segurar o número dois, que tristeza do Jeca, tá tudo buraco, que humilhante, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Guipa passou por isso. Vamos rejuntos, tá na manga. Que situação. Bora lá. Vai virar a bocadar nas calças, irmão. Vamos de sério. Deixa o papel aí, depois eu coloco, vou cagar nas calças. Deixa o papel aí, senão vou cagar nas calças, mano. Vamos de sério. Segredo nosso, mas é real. Segredo nosso, o Brasil. O Brasil sabe. Eu, você e o Brasil. As calças na grande conquista. Mano, se você não tivesse liberado esse banheiro em 10 segundos, eu tinha que cagar inteiro. Vai virar a bocadar nas calças, irmão. Vamos de sério. Deixa o papel aí, depois eu coloco, vou cagar nas calças. Deixa o papel aí, senão vou cagar nas calças, mano. Segredo nosso, mas é real. Segredo nosso, o Brasil sabe. Eu, você e o Brasil. As calças na grande conquista. Mano, se você não tivesse... Cuidado do Guipa. Cuidado do Guipa. É terrível. Número dois, não se segura. Você passa mal, você começa a soar frio. Coitado. Eu não tô rindo, rindo da cara dele, não. Como se fosse de mico. É que é triste. Que situação deprimente, terrível, humilhante, absurda, desesperadora. Você ficar na porta, pai, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Isso é terrível. Você passa mal. Ninguém merece passar por isso. Ninguém. Ninguém. Definitivamente ninguém. Coitado do Guipa. E literalmente não conseguiu segurar. E não dá mesmo pra segurar, gente. Você passa mal. Você até desmaia. Né, Léo? Não dá. Coitadinho. Nesse ponto, Guipa, toda a nossa solidariedade. Porque ninguém merece segurar o número dois desse jeito. Ninguém. Ninguém. Amores. Bora lá. Convidando todo mundo. 14 horas ao vivasso. Edilaine vai estar com a gente aqui no Link Podcast. Pra gente poder perguntar tudo o que vocês têm vontade. Com respeito. Pelo amor de Deus. Eu sigo querendo que a gente vá com o pé no peito da pessoa. Como se a gente não tivesse educação. A gente vai perguntar tudo o que a gente tem que perguntar. Eu, Bruno, Tala, Mucacá. Edilaine é nossa convidada. Obviamente que o grande barato de a gente estar ao vivo com a Eliminada é pra gente perguntar. Amante sua pergunta também. Mas sempre com respeito e educação. Pelo amor de Deus. Rambo se metendo na conversa do Haddad e Céu. Mas quando tem que...